Olá, turma! Como vocês estão? Descansados? Estão fazendo as atividades? Assistindo as aulas? Estão em contato com seus professores? Muito bem! Muito bem! Vocês estão de parabéns! E vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Aula 24 do dia 28 de abril, uma quarta-feira. A área de linguagens e o nosso tema é leitura, oralidade e música. O calendário é do mês de abril. Nós já estamos quase terminando esse mês. Falta bem pouquinho. Olha quantos X vocês já marcaram nesse calendário. Olha só quantos. E hoje é dia 28, uma quarta-feira. Então isso significa que já passaram 28 dias do mês de abril. E sabe quantos dias faltam para esse mês acabar? Dois dias! Isso mesmo! 28, 29 e 30. E aí o mês de abril, ó, acabou! E você já sabe qual é o próximo mês, né? Muito bem! Vamos lembrar o que estudamos na última aula? Você lembra o que você estudou em linguagens? Vamos ver se é isso mesmo. Nós vimos que ao organizarmos uma festa, é preciso fazer uma lista de convidados e distribuirmos os convites. Nós vimos vários tipos de convites, de aniversário, de chá de bebê, de casamento. O convite digital, que é aquele que é enviado para as redes sociais. Ou para o seu WhatsApp, no seu smartphone, no seu celular. Falando em festa, não pode faltar uma coisa. Sem isso, a festa fica parada, sem graça. Você sabe do que eu estou falando? O que é, gente, que não pode faltar numa festa? A comidinha, o lanchinho, realmente não pode faltar. Mas tem uma coisa que se não tiver, fica todo mundo sentado e parado. Não faz mais nada. E aí, já sabe o que é? Já sabe o que é? A gente vai para a festa para se divertir. Então, a gente precisa balançar o esqueletinho. Então, vamos lá. Mas você sabe o que é música? Música é uma forma de arte que combina vários sons e ritmos ao longo do tempo. Desde lá, dos homens das cavernas, já se produzia música. E esses sons e esses ritmos foram passando de geração a geração. E nós utilizamos muitos sons e muitos ritmos de lá, ó, da época das cavernas, viu? É uma prática cultural e humana. Faz parte da herança cultural dos seres humanos. E todo ser humano produz um tipo de som, de ritmo e que vira música. Nós não conhecemos nenhum povo em todo o planeta Terra. Nós não conhecemos nenhum povo que não possua manifestações musicais próprias. Cada povo tem a sua própria música. A sua própria manifestação musical. Pode usar a voz. Pode usar o corpo. Ó, que nem palavra cantada. Então, todos os povos, eles produzem, sim, música. E nós vamos estudar música com um pouquinho mais ligado ao texto da música. E depois, nós vamos passar para os sons e para o ritmo. Mas hoje, nós vamos compreender os elementos que compõem, que formam o gênero música. A música tem três elementos principais. A rima, que você já conhece. Lembra das parlandas? Isso, as palavrinhas. As últimas palavrinhas têm a terminação muito parecida ou iguais. E nós ouvimos uma melodia. Nós ouvimos uma harmonia. Aquela palavra rima com essa. Elas parecem na terminação. Por isso que elas rimam. E nós temos o verso. Os versos, você vai ver nessa aula, um pouquinho mais à frente, que o verso é cada linha da nossa música. E nós temos a estrofe. A estrofe, ela é o conjunto de versos. Podem ser dois versos, três versos, quatro. Vai depender da música que foi escrita. Mas todas as músicas possuem rima, verso e estrofe. Vamos entender cada elemento na prática? Agora, nós vamos ver numa música como realmente estão distribuídos a rima, o verso e a estrofe. Mas nessa aula, nós não vamos estudar qualquer tipo de música ainda não, tá bom? A Pró gosta de um tipo de música. Jônatas gosta de outro tipo de música. Vocês gostam de outro tipo de música. Mas hoje, nós vamos estudar principalmente as cantigas de roda, porque fazem parte da nossa cultura popular, da nossa tradição. Vamos entender primeiro o que são cantigas de roda? As cantigas de roda, elas carregam uma melodia de ritmo claro e rápido. Favorece a memorização das letras, que são recheadas de rimas, repetições, que deixam a brincadeira muito divertida. Quem aí nunca brincou de roda com uma cantiga de roda? Vocês conhecem muitas. E muitas outras cantigas que nós brincamos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, na escola. Não é verdade? Vamos continuar aprendendo mais sobre cantigas de roda? Tenho uma dica pra você. No início, a Pró explicou que música precisa não. Tem três elementos. Rima, verso e estrofe. Mas assim como as parlendas, algumas cantigas de roda podem não ter rima nos seus versos. Mas não se preocupa. A Pró colocou o exemplo nesse vídeo. Está só um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Mas nós vamos aprender cantigas de roda, cantando. Você sabe cantar as cantigas? A Pró escolheu três. São bem fáceis e com certeza vocês conhecem. Quem conhece ciranda cirandinha? Você já brincou de ciranda cirandinha muitas vezes, não foi verdade? Então, vamos cantar. Ciranda ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso vem criança, vamos juntos nessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. E aí, lembrou? Quantas vezes você não já cantou essa música? Quantas vezes você não já brincou com ela? E agora nós vamos fazer o estudo da letra do que é escrito nessa música. Primeiro, a Pró vai marcar algumas palavrinhas para você lembrar do primeiro elemento que as músicas, principalmente as cantigas de roda, possuem. Olha só. Cirandar. Nesse primeiro pedacinho da música, a Pró selecionou essa última palavra na segunda linha da música. Olha, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Por que que a Pró marcou cirandar e dar? Pensa um pouquinho e no finalzinho da música, a Pró dá a respostinha, tá bem? Segundo pedacinho da música. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. A Pró também separou duas palavrinhas. Quebrou e acabou. Agora você percebeu isso muito bem. Quebrou e acabou no nosso ouvido e na nossa fala tem a terminação, olha, parecida. Já lembrou que pedacinho, que elemento da música é esse? Último pedaço da música. Por isso vem criança, vamos juntos nessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá embora. Muito bem gente, concluímos esse pedaço, esse primeiro estudo de ciranda, cirandinha. Mas você lembra qual é o nome que nós usamos para identificar essas palavras? Porque essas palavras destacadas de vermelho, nós chamamos elas de rimas. Cirandar, dar, quebrou, acabou, roda, embora. São as palavras na letra da cantiga, que elas combinam com o seu som e a sua terminação. E nós chamamos de rimas. Vamos para o segundo elemento das músicas, vamos lá? É a mesma música. Olha só, a Pró vai numerar. Primeira linha, segunda linha, terceira e quarta. Você reparou que tem um espaço em branco desse primeiro pedacinho para o segundo? Nas músicas e nas cantigas de roda é necessário ter esse espaço. Se você fosse escrever no caderno, teria que pular uma linha para escrever a número cinco, seis, sete, oito. Pularia outra linha para fazer a linha nove, dez, onze e doze. Quantas linhas nós temos nesta cantiga de roda? Proélida, nós temos doze linhas. Muito bem. Nós temos doze linhas e tivemos dois espaços. Do primeiro pedacinho da música para o segundo e do segundo para o terceiro. Cada linha numerada desse texto, na música a gente chama de versos. Então, seria verso um, verso dois, verso três, verso quatro, espaço. Verso cinco, verso seis, verso sete, verso oito, espaço. Verso nove, verso dez, verso onze, verso doze. Esses são os versos. Então, se eu pedisse para vocês falarem para mim o terceiro verso da cantiga, vocês iriam olhar onde está o terceiro. O terceiro é primeiro, segundo, terceiro. Iriam falar para mim, vamos dar a meia volta. Se a Proélida pedisse para você ler para mim o verso sete, você iria olhar o número sete e falaria para a Pro, o amor que tu me tinhas. E se eu pedir para você ler o verso dez, qual é a linha que você vai ler? Isso mesmo. Vamos juntos nessa roda. Viu como é fácil identificar cada verso de uma canção, de uma música, de uma cantiga de roda? Ainda não acabou. Falta mais um elemento da cantiga, ciranda, cirandinha. Olha só o que a Pro fez. Separou os blocos. Primeiro, segundo e terceiro. Cada pedacinho desse, nós vamos contar. Um, dois, três, quatro. O primeiro bloquinho tem quatro linhas, ou seja, tem quatro versos. No segundo pedacinho amarelo, também. Um, dois, três, quatro. Mais quatro versos. E no último também, nós temos quatro versos. Cada conjunto desse, cada pedacinho desse, nós chamamos de estrofe. A estrofe é o conjunto de versos. No caso de ciranda, cirandinha, cada estrofe possui quatro versos. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe. Outra música que vocês conhecem, né? Alecrim dourado. Vamos cantar? Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado, foi meu amor, que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. A Proélida é bem, bem, bem mais velha do que os alunos do segundo ano. Então, possa ser que hoje vocês cantem mais rápido. Mas quando eu era, do tamanho de vocês, era assim que a gente cantava. Principalmente no festival da primavera, onde a gente era eleita rainha da primavera, princesa da primavera, rei da primavera. Então, como a Proélida tem idade de ser mãe de vocês, a música tem um ritmo mais devagarzinho, certo? Vamos continuar o estudo, né? Então, é a mesma coisa. Alecrim dourado possui as rimas, os versos e as estrofas. Mas nós vamos ver no texto as rimas. Dourado. Qual palavra rima com dourado? Lembrem das terminações. Isso, semeado. Dourado rima com semeado. Aqui a repetição do verso, então, a Pro repetir. Foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Assim e alecrim. A mesma coisa, a Pro vai repetir, porque o verso foi repetido. E como você já sabe, as palavras destacadas em vermelho são as rimas. As palavras que têm a mesma terminação e têm o som muito parecido. Qual é o próximo elemento de uma cantiga? Isso. Vamos numerar as linhas que nós chamamos de versos. Aí eu quero que você preste atenção. Em ciranda, cirandinha, nós tivemos bloquinhos, pedacinhos da música, de quatro linhas, de quatro versos. Em alecrim dourado vai ser diferente, olha só. Um, dois, três, espaço. Quatro, cinco, seis, espaço. Sete, oito, nove, dez. Olha, Pro aumentou um verso? Foi, aumentou um verso. Espaço. Onze, doze, treze e quatorze. Em alecrim dourado, nós temos dois bloquinhos com três versos e dois bloquinhos com quatro versos. E cada linha numerada nós chamamos assim. A gente não fala linha, a gente fala verso. A Pro está falando porque está explicando para vocês que cada linha de uma música nós chamamos de versos. E as estrofes, Proélida? As estrofes estão aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta. As estrofes são os bloquinhos diversos que ficam entre os espaços. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Você já entendeu que esses pedacinhos nós chamamos de estrofes. Olha, um, dois, três, quatro. Você conhece essa música? Você gosta de mim, ô menina? Não conhece? Ah, eu tenho certeza que tem alguém do segundo ano que conhece essa música. Você gosta de mim, ô menina? Eu também de você, ô menina. Vou pedir ao seu pai, ô menina, para casar com você, ô menina. Se ele disser que sim, ô menina, tratarei dos papéis, ô menina. Se ele disser que não, ô menina, morrerei de paixão. Ah, Prô não colocou o refrão, mas você sabe. Palma, 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 ô menina. Pé, 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 ô menina. Roda, 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 menina. Abraçarei quem quiser. Eu sabia que vocês conheciam essa música. Então, esse é um exemplo de música sem rimas. Por isso que já veio prontinho. Olha só, nós temos a primeira estrofe com quatro versos. Você gosta de mim, ô menina? Eu também de você, ô menina. Vou pedir ao seu pai, ô menina, para casar com você, ô menina. Nessa estrofe, nós não temos rimas. Proélida, mas menina termina tudo igual. É, meus amores. Mas está repetindo a mesma palavra. E as rimas são palavras diferentes com as terminações iguais ou semelhantes. No segundo, na segunda estrofe, os versos 5, 6, 7, 8, a mesma coisa. Não tem rimas. Presta atenção. Se ele disser que sim, ô menina, tratarei dos papéis, ô menina. Se ele disser que não, ô menina, morrerei de paixão. Então, a Pró trouxe três músicas, três cantigas de roda para nós estudarmos hoje. Nós estudamos Ciranda Cirandinha e Alecrim Dourado. Essas duas músicas tinham rima, verso e estrofes. E esta última música, você gosta de mim, ô menina, é uma música que tem versos, tem estrofe, mas ela não tem rima. Igual a algumas parlendas que nós estudamos em uma das primeiras aulas. Vamos continuar? Compreendendo a sua atividade. Olha só, a atividade que vai para casa vai ser sobre cantigas de roda. Aí, nessa atividade, deixa eu pegar aqui uma coisa para mostrar para vocês. Tem a música aqui, A Barata Diz Que Tem. E vocês todos conhecem essa música, não é verdade? A barata diz que tem sete saias de filó. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a cascadura. Aham, 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 aham. Ela tem a cascadura. A barata diz que tem uma cama de marfim. É mentira da barata, ela tem a de capim. A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, o pé dela é peludo O pé dela é peludo O pé dela é peludo Aí tem embaixo cantiga popular Cantiga popular, cantigas de roda, cantigas de niná, cantigas de pega-pega São músicas da cultura popular de um povo É parte do nosso folclore Na aula de hoje nós separamos cantigas de roda E a música da barata diz que tem Nós também utilizamos em brincadeiras de roda Outra coisa Não esqueça de preencher o cabeçalho corretamente Letra maiúscula Nos nomes próprios Nomes próprios são os nomes das pessoas Da sua escola A turma e a data de hoje Vamos continuar? A dica da prof Estrofe é a divisão de um texto Que é formada por um determinado número de versos Que apresentam ou não rimas E isso nós estudamos desde o comecinho da aula Ok? O verso é cada linha de um poema ou de uma canção Para responder essas perguntas Você tem que ser um detetive e investigador do texto Qual foi o texto que nós lemos e cantamos A barata diz que tem Você vai voltar no texto Contar quantas estrofes tem a música da barata E escrever a quantidade aí nessa linha Você também vai circular a palavra barata Toda vez que você encontrar a palavra barata Você vai circular Depois você vai contar Quantas vezes você circulou E escrever nesta linha Número 4 Você vai descobrir qual é a rima Formatura rima com Marfim rima com E veludo Veludo rima com o que? Isso Outra coisa Não esqueça de conferir O caderno de orientações No seu caderno de orientações Veio uma atividade Para você fazer Eu ainda não vou dar o beijo para a próxima aula não A prova é explicar a atividade complementar Na sua atividade Pediu Para você fazer a dobradura de uma barata Olha só Está vendo o círculo? Quem não sabe cortar o círculo assim redondinho Pode pegar qualquer coisa A prova é pegar até aqui o modelo Do fundinho do álcool Você vai chegar Pega um papel Pode ser papel Pode ser jornal Papel colorido Papel de presente antigo O papel que você tiver em casa Pode ser folha de caderno E você pintar também Você vai passar o lápis Vai fazer um círculo Tá bom? Pega uma tesoura sem ponta Para cortar Se for tesoura com ponta Pede para o adulto fazer E aí Olha só Você vai cortar um círculo E você vai dobrar A prova vai dobrar bem aqui Olha Vai ficar um lado estreitinho E um lado assim Olha Está vendo? Presta atenção Olha A prova vai arrumar direitinho Proélida Que bicho é esse? Esse bicho Esse bicho está escrito Lá no caderno de orientações Tem uma atividade complementar Para você Lá A prova só está mostrando Como vai ficar O seu bichinho Você sabe que bichinho é esse? A prova trouxe um pronto Para você ver Olha só Olha Lê aí para a prova O que está escrito Aqui em cima no título O que é que tem escrito aqui? Isso E aqui embaixo Tem escrito o que? Porque quem fez Esta dobradura de barata Fui eu Proélida E você Vai fazer Essa mesma atividade aí Combinado? Lê direitinho Lá no caderno de orientações Porque a atividade complementar Está lá O passo a passo Também Agora sim Ó Um beijo no coração E até a próxima aula Com a barata Viu? Tchauzinho Lá no caderno de orientações